Você sabia que quando nós estamos estressados, nós acabamos extrapolando na quantidade do que nós comemos? Então é isso que nós vamos conversar hoje. Por que comemos mais quando estamos estressados? Você anseia por certos alimentos quando se sente estressado? Você não está sozinho. Pesquisas mostram que as pessoas tendem a comer mais alimentos ricos em calorias e gordura quando se sente estressadas. O estresse a longo prazo resulta na liberação constante de cortisol, o hormônio que pode aumentar o seu apetite. Além dos desejos por comida, seu corpo também armazena mais gordura quando você está estressado, o que pode levar a um aumento de peso corporal. Estar com peso corporal mais alto ou ter obesidade aumenta o risco de alguns problemas de saúde, como pressão arterial elevada, colesterol alto, diabetes tipo 2, derrame cerebral, que é o AVC, asma, apneia do sono, cálculos biliares e doença da vesícula biliar, problemas articulares e músculos esqueléticos e muitos tipos de câncer, como também alterações psicológicas, como ansiedade e depressão. As pessoas geralmente recorrem à comida para gerenciar seu estresse ou para lidar com outras emoções, como tédio e ansiedade. No entanto, se você está tentando perder ou manter o peso, é importante ser intencional como lanche e ter um plano de lanche saudável e vigor quando você ocorre por esses momentos. Então, são importantes dicas para lanches suscetíveis que você deve ter quando você está estressado. Crie um cronograma de refeições. Escolha horários definidos do dia para refeições e lanches e cumpra o cronograma. Antes de comer, reserve um momento para fazer um check-in. Pergunte a si mesmo se você está realmente com fome ou se há algo mais que está desencadeando seu desejo de comer, como estresse, tédio, tristeza, ansiedade ou frustração. Experimente o teste da cenoura ou da maçã. Você comeria uma maçã ou uma cenoura agora, se fosse a única opção na sua frente? Se não, você provavelmente não está comendo com forma física. Planeje suas refeições com antecedência. Não apenas quando você vai comer, mas o que você terá para comer. Na noite anterior, se comprometa com seu plano alimentar para o dia seguinte, anotando num papel e caneta ou inserindo em um aplicativo de rastreamento de alimentos. Trabalhe em um espaço sem comer ou sem comida, tanto quanto possível. Se puder, saia da cozinha quando não estiver preparando a comida ou intencionalmente fazendo uma refeição ou lanche. Aumente as atividades que aliviam o estresse. Se você sabe que muitas vezes recorre à comida para evitar ou lidar com o estresse ou outras emoções, considere se envolver em uma atividade que pode ajudá-lo a lidar efetivamente com essa emoção. Aproveite sua caixa de ferramentas de recarga e recriação fazendo as seguintes atividades. Yoga, meditação, exercícios físicos, exercícios de respiração profunda, beber muita água durante o dia, tomar um banho relaxante. É uma porção importante. Essas coisas podem te ajudar a lidar com o estresse, o que, por sua vez, significa que você pode ser menos propenso a buscar comida para mantê-lo ocupado ou para desestressar. Preste atenção a outros fatores. Esteja atento aos alimentos que você tende a comer quando se está estressado. Se você é mais propenso a consumir certos alimentos apenas quando está comendo para lidar com ou evitando emoções, tente reduzir ou eliminar esses alimentos em sua casa ou local de trabalho. Se você está buscando esses alimentos, se pergunte o que você está sentindo. Pode ser estresse, preocupação ou mesmo desconforto. Faça uma pausa e identifique como essas emoções se sentem. Reconheça que, quando você tenta evitar emoções com alimentação ou outras distrações, pode ser mais difícil de gerenciar no futuro. Observe e perceba seus sentimentos em vez de tentar mudá-los ou evitá-los. Não seja restritivo. Para encontrar um estilo de vida que funcione para você a longo prazo, saiba a importância da moderação. Moderar e ser flexível em sua dieta irá te ajudar a fazer escolhas saudáveis a longo prazo. Faça um lanche apenas e se certifique de que é pré-planejado e não impulsionado por suas emoções. É importante vocês entenderem que o auxílio de um profissional, um nutricionista ou mesmo um responsável que saiba sobre trabalhos e alimentações saudáveis deve ser consultado para que você tenha uma alimentação equilibrada. Pense nisso e sigam com saúde, pessoal.